Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Nicolau, esposa do Sérgio Nicolau, criador veterinário e juiz de canário. E hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho a respeito do vídeo de ontem. Quando a gente tá gravando ali, né, na prática, a gente esquece um pouco ali da teoria da coisa, né, de exemplificar melhor e de explicar melhor até o porquê que a gente tava fazendo cada coisa, mas abordando assim, né, de uma forma mais exemplificada o porquê que a gente realiza essa técnica nos ninhos, né? Justamente pra manter a temperatura de uma maneira mais eficaz ali, né? Eu expliquei pra vocês ali a questão da espanholinha, que é uma ave que tem um volume corporal bem menor, né, comparado às outras e ela não tem ali uma capacidade efetiva pra esquentar os seus ovos num dia muito frio, né? Normalmente essa época do ano, né, meio de novembro, era pra tá bem calor e não é o que tá acontecendo aqui. Aqui tá bem frio. E aí a época de reprodução, né, onde as fêmeas estão ali a todo vapor e a fêmea espanholinha não tá conseguindo esquentar todos os ovos, porque a temperatura exterior tá muito baixa e ela não dá conta ali de acomodar os dois, três ovos embaixo dela, né? Então o que acontece? Acaba desenvolvendo um ovo, acaba desenvolvendo dois ovos, aí o embrião acaba morrendo por conta dessa falta de aquecimento adequado, né? E é isso que tá acontecendo. Não acontece só com espanholinha, tá? Pode acontecer com outras fêmeas, com muitos ovos, né? Tanto que esse ano, como tá muito frio, a gente não tem deixado mais de três ovos em nenhuma fêmea. Então a gente tá fazendo aí um remanejamento desses ovos, porque a fêmea não tá dando conta de manter essa temperatura ideal, né, pro desenvolvimento dos ovos. Aí o que acontece? O embrião acaba morrendo por falta de aquecimento adequado, né? O ovo, ele precisa de algumas condições ideais pra se desenvolver. Então a temperatura, umidade e a parte da sanidade do ovo, né? Da qualidade do ovo, se ele é um ovo saudável, se ele é um ovo que não tem doença. Então isso é fundamental, tá? Essas condições pro desenvolvimento do ovo. Se a gente tá errando em algum desses pontos, a gente vai acabar tendo as consequências desse erro, né? Seja pela falta de temperatura ideal, falta de imidade ideal ou até mesmo a sanidade do ovo, né? Então essa dica que a gente deu de você tentar ali confeccionar, né, um ninho melhor com papel higiênico. Então você deixa ele um pouquinho mais fundo ali, acomodando, né, os rolinhos de papel dentro do ninho e forma ali um ambiente bem mais acolhedor, né, pra fêmea, pra ela conseguir ali aquecer os seus ovos e manter a temperatura. Então isso auxilia muito quando a temperatura do dia não tá ajudando pra esses ovos se desenvolverem ali nas perfeitas condições, né? Pessoal, então é mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês. Só exemplificar um pouquinho melhor o vídeo de ontem, que às vezes acabou faltando ali algum conceito, né? Ou, ah, mas por que que eles fazem isso? Não entendi muito bem o sentido disso, né? Mas é por conta disso mesmo, né? Porque um ninho é bem confeccionado e mais ali fundinho, onde a fêmea consegue ali se acomodar melhor, né, acomodar os seus ovos, vai manter a temperatura ali e aquele ninho vai ter uma condição melhor de manter a temperatura e o embrião conseguir desenvolver até o final. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e da técnica de ontem. se vocês tiverem alguma ideia, deixem nos comentários. Se vocês já utilizavam dessa técnica, contem aqui pra gente também. Espero vocês no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!